Queridos companheiros e companheiras do acampamento Terra Livre, companheiros e companheiras indígenas do Brasil, eu quero começar cumprimentando o meu querido Raul Maticutieré, da liderança indígena tradicional da Amazônia. Eu acho que hoje o Raul Maticutieré representa o decano dos indígenas vivos nesse país e com uma história extraordinária de resistência em defesa dos direitos indígenas. Quero cumprimentar a Compera Sônia Guajajara, ministra dos povos indígenas, que está apenas completando quatro meses de ministério. Quero cumprimentar o companheiro Wellington Dias, nosso ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. Quero cumprimentar a companheira Marina Silva, ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima. Quero cumprimentar a companheira, ministra da Gestão e Inovação, Essa, essa vocês têm, essa ministra vocês têm que agradecer muito, porque é ela que está trabalhando o plano de carreira do funcionário da cidade. É ela que cuidou da criação do Ministério dos povos indígenas, porque quando nós criamos o ministério, foi preciso começar do zero a montagem do ministério. E ela, então, cuidou disso. Quero cumprimentar a companheira Cida Gonçalves, que eu não vi aqui, está aqui na ponta. A Cida Gonçalves, você tem que ficar em pé, pessoal, vencida. A nossa ministra das mulheres. O nosso querido companheiro Márcio Macedo, ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República. O companheiro Paulo Pimenta, ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. Por exemplo, a matéria que vai sair hoje na imprensa oficial é da responsabilidade do Paulo Pimenta. Então, você precisa bater palma para ele, porque, senão, não vai sair a matéria adequada. Bem, o nosso querido líder do governo no Congresso, o senador Randolfo Rodrigues, que todas vocês conhecem. A nossa companheira deputada federal, Félia Caxiriabá. Por meio de quem, eu cumprimento todos os parlamentares aqui presentes. A minha querida Joênia, presidente da Fundação Nacional dos Povos Indígenas. O companheiro Veiby Tapeba, secretário da Saúde. E a Juliana Xerechu Guarani, coordenadora executiva da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, a PIB. Bem, companheiros e companheiras, eu vou ser breve porque eu tenho um outro compromisso que começou às 11 horas e eu já estou atrasado meia hora. Primeiro, eu queria que vocês apenas tivessem consciência de que nós vamos fazer tudo aquilo que nós falamos que vamos fazer durante a campanha. Nós vamos legalizar as terras indígenas. É um processo um pouco demorado. A nossa querida ministra sabe do processo. Tem que passar por muitas mãos. Tem que passar por muitas mãos. E a gente vai ter que trabalhar. A gente vai ter que trabalhar muito para que a gente possa fazer a demarcação do maior número possível de terras indígenas. Não só porque é um direito de vocês, mas porque se a gente quer chegar em 2030 com desmatamento zero na Amazônia, a gente vai precisar de vocês como guardiões da floresta. As outras coisas, as outras coisas que é importante ter clareza, é que nós precisamos cuidar do plano de carreira da FUNAI, que possivelmente seja um dos piores planos de carreira existentes neste país. A gente vai ter que cuidar, porque tem muita coisa para consertar. Nós pegamos esse país desmontado, só para ter ideia, só para ter ideia. Nós pegamos setores do governo que têm apenas um terço das pessoas que trabalhavam e nós vamos precisar remontar o governo, contratar gente e fazer com que... Não, é que se o companheiro fica com essa faixa levantada, o companheiro tira a visão das pessoas. É melhor trazer a faixa para cá para a gente mostrar para o povo ver. Se a faixa vier para cá, nós mesmos montamos essa faixa aqui para todo mundo ver e para a imprensa ver. Bem, eu quero dizer para vocês, deixa eu levantar a faixa dele aqui. Agora, eu quero dizer para a imprensa ver. Vamos! 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 Obrigado. 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 Agora... Olha... Olha... Deixa... Deixa eu dizer uma coisa para vocês. A mais interessada no plano de carreira hoje é a presidenta da Fundação Nacional dos Indígenas, porque ela sabe de como é baixo o pagamento das pessoas e nós queremos recuperar porque trabalhar na FUNAI é tão importante quanto trabalhar em qualquer outra repartição pública desse país. Nós não queremos que os trabalhadores da FUNAI sejam tratados como se fossem trabalhadores de segunda categoria. Por isso, a gente vai cuidar do plano de carreira de vocês com muito carinho. A segunda coisa é a questão da saúde. Nós colocamos o indígena para cuidar da questão da saúde indígena. Ou seja, portanto, o papel do nosso companheiro responsável pela saúde é cobrar do governo, cobrar do presidente da república, cobrar da ministra da saúde, cobrar do ministro chefe da casa civil, todas as coisas pertinentes à área da saúde, porque a gente não pode deixar repetir o que aconteceu com a terra, com os aeromames lá no estado de Roraima. Não pode acontecer em nenhum povo indígena. A terceira coisa é a demarcação das terras. Nós, esse é um processo que a ministra Sônia tem trabalhado com muito carinho, com muita dedicação. Ela vive na advocacia geral da União, cobrando do advogado geral da União para apressar a demarcação indígena. E eu quero não deixar nenhuma terra indígena que não seja demarcada nesse meu mandato de quatro anos. Esse é um compromisso que eu tenho e que eu fiz com vocês antes da campanha. O que nós queremos é, ao terminar o nosso mandato, os indígenas brasileiros estarem sendo respeitados e tratados com toda a dignidade que todo ser humano merece nesse país. É importante a gente criar consciência que os indígenas não devem favor a nenhum outro povo, a nenhuma outra raça. Quando dizem que vocês ocupam 14% do território nacional, passando a ideia de que é muita terra com povos indígenas, nós temos que responder que antes dos portugueses chegarem aqui, vocês ocupavam 100% do território. Porque se a gente não fizer essa discussão, muita gente acredita, muita gente acredita que é muita terra. E eles precisam saber do jeito que vocês vivem, do jeito que vocês trabalham. Preciso saber que vocês precisam de mais terra e não numa casinha pequena que nós, na cidade, estamos acostumados a morar. É preciso respeitar os hábitos e os costumes de vocês e a tradição do povo indígena. E isso é um compromisso que eu fiz durante a campanha e é um compromisso que eu vou cumprir. Veja, eu fui a Roraima, eu tinha acho que 15 dias de governo. Eu jamais imaginei que existisse um governo que deixasse crianças e pessoas adultas chegarem àquelas condições. Pessoas que quase não podiam levantar de fome. Criança com o braço da grosura de um dedo. Por falta de comida num país que é o terceiro produtor de alimento do mundo. Ou seja, na verdade, aquele povo estava no esquecimento. Aquele povo estava sendo refém de garimpeiros. E nós temos que dizer, nós temos que dizer que cada ser humano vivo nesse planeta é dono de uma árvore que tem 300 ou 400 anos de vida. E o madeireiro não tem o direito de cortar aquela árvore para ganhar dinheiro com ela. Nós temos que convencer a sociedade brasileira de que uma árvore em pé, ela vai produzir mais para esse país do que tentar derrubar para plantar soja. Eu vou dizer para vocês, nós temos mais de 30 milhões de hectares de terras degradadas. Terras que podem ser recuperadas e nessa terra pode dobrar a produção agrícola desse país sem precisar mexer com indígenas, sem precisar poluir a nossa água e sem precisar derrubar a nossa floresta. Essa é uma batalha. Porque é preciso a gente construir a nossa narrativa para que as pessoas não acreditem na fake news. É muita mentira todo santo dia. É mentira. Desde o começo da história, quando começaram aí na África buscar o povo africano para escravizar aqui dentro, o que que eles diziam? Nós vamos buscar os negros na África porque o índio brasileiro é preguiçoso. Isso depois de matar centenas de milhares de índios, aí começar a dizer que os indígenas eram preguiçosos. Agora acham que vocês não têm que ter terra porque vocês não sabem trabalhar. Vocês sabem trabalhar. E se não souber, o governo tem a obrigação de criar condições para que vocês aprendam a trabalhar terra e plantar aquilo que vocês necessitam. Eu fui lá no acampamento de Roraima, o povo mandando comida e lata para as pessoas comerem, sem nenhum respeito aos atos alimentares daquelas crianças e daqueles adultos. Isso vai mudar, definitivamente vai mudar. O mandato é de quatro anos. E nesses quatro anos nós vamos fazer mais do que fizemos nos outros oito anos que eu governei esse país. Portanto, gente, não deixem de brigar. Não deixem de se organizar. Não tem problema nenhum de me cobrar. Aonde me encontrarem, cobrem. Porque o governo existe para atender os interesses do povo e não apenas atender os interesses de uma pequena elite brasileira que tem tudo enquanto o povo não tem nada. Não tem explicação. Você tem nesse país 33 milhões de pessoas passando fome. Não tem explicação. Então, estejam certos que vocês vão sentir orgulho para a gente ter essa companheira como ministra da terra dos indígenas. E essa companheira como presidente da Fundação Nacional dos Indígenas. Porque essas pessoas são as responsáveis de levar para mim tudo o que acontecer de ouvir com vocês, para que a gente possa colocar o governo, todos os ministros do governo, todos os ministros, têm que saber que têm que atender as reivindicações dos povos indígenas, porque elas foram legadas a vida inteira. E graças a Deus, graças a Deus, os povos indígenas começaram a crescer nesse país. Hoje me parece que já são por volta de 800 mil. Mas já teve menos. Já teve menos. Um milhão e setecentos. Agora tem um milhão e setecentos? Um milhão e quatro milhão e setecentos. Então, veja, dobrou a população indígena do Brasil. Dobrou. Significa que vai precisar de mais terra. Significa que vai precisar de mais saúde. Significa que vai precisar de mais escola. Nós queremos mais médicos, mais advogados, mais cientistas. A gente, quando a gente defende a Amazônia, a Marina sabe que a gente não quer transformar a Amazônia no santuário da humanidade. Porque nós sabemos que na região da Amazônia mora pelo menos 25 milhões de pessoas que querem comer, que querem ter acesso aos bens materiais. O que nós precisamos é pesquisar, estudar a riqueza da nossa floresta, a riqueza do nosso ecossistema, a riqueza da nossa biodiversidade. Para ver se disso a gente consegue tirar e criar um jeito de produção que possa fazer os povos que moram na Amazônia viver com dignidade e viver decentemente. E isso vai acontecer no nosso governo. Um abraço, felicidade para vocês e que façam bons dias aqui no acampamento. Um beijo no coração de cada indígena, de cada homem e de cada mulher.